Frega tipo a neve, rosa igual da Nani Desde que eu fui de ela, não esqueci meu nome Usando o mundo, engano, vazando, vazando Ponto 30 do canal, curto uma calada na minha calça É hoje que eu furo um canadinho desse cara Bebendo limbo, importado, trago todo da Europa Minhas roupas são de grito em outubro Que ela gosta, sendo do beck, mas vejo em lugar Minhas roupas são de grito, matadas por toda a rede Essa garota é um vídeo por respeito, eu vou te ganho Eu tenho uma voz na Marcaia de 15, estrangeiro Eu trouxe direto da Espanha, achei que a Vibe 2x Que lá corte meu gay, é apenas um clique Pela e mata, eu respeito, você me oferece love Mas eu só quero jogar, eu só quero jogar E os seus peitos vai te arrasar Frega tipo a neve, rosa igual da Nani Desde que eu fui de ela, não esqueci meu nome Uma coisa, não ri nem ganha, eu faço a atração do que Uma não nega, eu já tô nega, essa casa nunca te vê Foda nessa cadeira, agotosa, siga o big man Treinando tudo, eu tô vendido, isso não é vídeo engancha Só querendo mudar de vida, eu tô em busca da potência Belejando nesse mar de incerteza, tipo loci Essa garota linda, rara, tipo o big Eu tô igual o Wake e Grams, derrubando esse zundei Contra o trinta do cal no culto, vai te deixar calado Só tem maquinário, no bolso o cartão clonado Smurfette já mora de Glock, na cinta ela rebota Você para né man, você não fecha com a gang Playboy de condomínio, já levamos os seus boxe Eu sou Robocop, z-gang contando malote Fica em choque, mas nunca contra o cachorro E ser o plug, logo eu não deixo pra depois É hoje que eu saco meu 762 Então se agiliza no pentis, tem kriptonita Paga discariote, hoje vai meu giga ofensa E vai, não sabe, um terço da minha vida E é por isso que eu não desperdiço uma batida Essa porra é plug, mano, você tá sabendo Tchau, tchau, tchau